A paixão já tem o asas, a saudade é cada vez maior Com o rio que está cegando, como o sol se apagando Coração só quer morrer Tem condição de nós para pagar a conta, né? O salvebrado, o menino abandonado O vivendo por mim Em arrela minha vida Foi afeto, fui saída Fui amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi mora sem Pode botar a bebida, o que você quiser Bateu asas e pulou Na saudade me deixou Botar carioca, vai ficar pequeno, negão Chegou aqui sozinha Louco meu luz, salvação Eles não querem contratar, mas prepara Quem não vira ainda, né? Ela me disse que era eu Ah, não, essa você vai me lascar Porra Ela queria A sala de papo Boa demais Ela me enlouquecia Ela também gostava de mim E meu corpo Vai ser lascar, filha da pulsada E minha vida Tanta fernura Alô, pequena brasa Quando coroa é meu amigo Vou jogar Pode gravar, mas também tá valendo Que eu me enlouque E tudo grata Precisamos Decidir É pra você ou eu Para mim Se bater no som Ele recassa É pra ninguém mais É deseducado É legal o som aí Quero coroa É meu amigo É meu amigo É meu lugar Vou fazer um versão Vou fazer um versão Arrumado pra vocês agora As vezes a gente caminha tanto Por esse mundão brasileiro Tomando uísque Mundo sertanejo Botando na voz No estilo Em cada Caminho, caminhão A gente passa A gente Descobre na voz E no violão Um estilo sertanejo E nas palmas do povo Uma grande gratidão Porque pra mim Pra mim é mais ou menos assim A vida do violmeiro Tá nos braços da viola A viola Ela toca Ela machuca Ela judia Ela traz de volta Em pensamentos Porque o Rick Lopes Vai cantar pra nós Hoje em dia Uma salva de palmas Esses cantorzinhos Fred e Black Apresta atenção Vitória da conquista Então peraí que eu tô chegando O meu corpo tem segredo São mistérios que sou eu Sem desculpa Você tá preocupado com o cachê? Sem desculpa Sem desculpa O meu corpo tem segredo Sabe o mistério Os desejos que morrer Os desejos que morrer Os desejos que morrer Os desejos que morrer Nós somos assim Como a glória aí Quando a gente está se amando Não há nada Não há nada convivindo Para não se deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Esse amor Inventa novas formas de fazer Muito prazer Eu peguei as passagens Na gaiola Não existe Esse pecado Feito em nós Anjo meu Ah, explica isso aqui na noite Já está na nossa sala Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Atenção amigos e irmãos caminhoneiros Foi duas carretas E um trollezinho gastado nessa máquina violenta Presta atenção que ele vai botar mais uma pra vocês Papagaio canta no meu terreno, não para não Sem motivos vou ao viver Ah, vai pra tudo aí Não, não é essa não Pera pra essa Essa não Tem cebola aí, né Tem cebola Pra nós brincar Logo passa sem sentido Pelas ruas Ai, ai, ai Isso virou um dia E me beija nada mais Significa Até já me esqueci Vai pra dentro, legal Volco para casa O teu loucuro Me esconder Não, não canta Não, não canta O teu loucuro Vai se acreditar Meus problemas Resolver Os caras não queriam nem me dar bebida Agora quer mais cerveja, quer mais bebida É legal, você vê como é que as costas são aqui Chegou aqui, é fiado, é dinheiro Vai anotar, aí começou a cantar Só, vamos embora Seja como for Seja como for, vamos embora As lembranças Chegou sempre dois Tão vazias E mexe tanto coro na minha cabeça E quando o sono vem Eu já nasci A distância Tira do campo a esperança De ter você comigo novamente E ele ver aquele nosso grande amor Também no outro lugar eu vou arregaçar que seja Aquela que mãezinha gosta lá de casa Ele parece o artista da Globo Filma lá, né, namorado Olha o artista agora que tá aparecendo aí, filho O almoço semana que vem tá pago Bota essa ponte Meus filhos amigos Conforme o que acho Tô vendo pra onde você é O vídeo eu tenho 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 Agora eu quero ver você cantar Robert Cassis Você não trata merda nenhuma de Robert Cassis Acabou de tocar? Não, mas canta mais duas Sem motivos? Eu quero uma diferenciada Bota no uísque, hein Alô, Danga Isso aqui pra nós não vale nada, negão Não, mas não vale nada, negão Tchau, tchau.